Fala, mano! Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Thalita, pra quem não me conhece. E hoje estou aqui pra falar de quê? De BBB. Mais uma semana chegou, mais uma quinta-feira se passou e veio mais uma prova do Líder, patrocinada pela Vick. Uma prova bem fácil, tipo boliche, jogar acertando a pontuação. A prova tinha que ser rápida, porque a dinâmica do programa agora vai ser mais rápida. Então foram dez rodadas, a galera foi acertando. Jess, ô querida Jess, ela não tem sorte com essas provas. Nenhuma dessas provas. E aí, tipo, Nath, Gustavo, DG, PA, estavam ali, páreo a páreo. Arthur quase que chegou, mas errou o primeiro lançamento, então, tipo, já estava meio que fora. E aí, por final de tudo, Nath errou o último lançamento dela e os meninos foram pra final. PA, DG e Gustavo. Bom, foi bem prático. Aquela prova era totalmente favorável pro Gustavo, porque quem lembra da outra prova que teve de acertar no gol da ABOV, 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 eu ia falar em inglês, mas mistureu tudo, da ABOV e desodorantes. O Gustavo se deu muito bem, mas não fez a pontuação necessária pra ser líder daquela vez. Mas hoje ele foi o líder da semana. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com isso. Muito feliz é dizer muito, né? Mas eu fiquei feliz com a prova, porque se Gustavo cumprir para que venha o jogo, mais um Lollipop vai te estar na Berlinda. E isso estamos falando de quê? Dez Lô, que passou dez paredões sem chegar lá. E às vezes nem ser votada, gente. Como pode? Como assim? Depois os meninos no quarto do líder, mostrando aquela vibração toda. O PA fez uma brincadeira com o Slô, sobre já... Ah, Slô, você estava já, tipo, no paredão. E a galera foi a loucura na internet, né? Criticando, falando que eles eram os machões, falando que isso era desnecessário, coitadinha da Lô. Mas, gente, recapitulando. A Slô chamou o PA também, falando que não é homem no jogo da Discord da semana passada. Ou não, dessa segunda-feira. Então, tipo... Já tem esse negocinho de falar que os caras não é homem, que os caras é isso, que os caras é aquilo. Na hora que o cara só faz uma brincadeirinha mostrando que, fulano, você vai estar no... No paredão, no BBB, você já está... No paredão, a galera vai à loucura. Pô, gente. Menos, né? Menos, né? Com essa dinâmica da semana, hoje tem prova do anjo, né? E quais seriam as indicações pra vocês? Quais seriam os quatro convocados para o paredão dessa semana? Na minha opinião, seria Slô, tô na dúvida com o DG, mas eu vou botar, vai. Slô, DG, Scooby e Natália. Eu acho que seriam os quatro. Como não tem prova de bate-volta, eu acho que sai de dois, né? Não tenho certeza. Mas seria bom que saísse de dois logo também, porque eu queria eliminar a Natália e Slô junto. Mas está valendo. Mas está valendo. Então deixa aqui, galera, nos comentários o que você acha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like, subscribe, share com os coleguinha. E até a próxima. Beijo!